Alunos, professora Cleide N, com mais uma aula de ensino religioso e arte. Alunos, vamos primeiramente compartilhar da palavra do Senhor, vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. Provérbio 17, 17, a palavra de Deus nos diz assim, Em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Olha que palavra abençoada, em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Os nossos amigos, nas nossas dificuldades, eles são os nossos irmãos. Então, vamos amar todas aquelas pessoas que nos cercam, que estão próximos a nós. Eles são os nossos amigos. Alunos, aula de ensino religioso. O que nós temos para hoje, professora, na nossa aula de ensino religioso? Nós temos a história que está no livro de Lucas, 19, do 1 a 10, que conta a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem que tinha muito desejo de ouvir Jesus falar do seu grande amor para com o povo. Ele tinha muito desejo de estar com Jesus, porém, Zaqueu era um homem muito rico. E as pessoas que andavam com Jesus, que estavam próximas a Jesus, eram pessoas pobres. E Zaqueu tinha vergonha de estar com aquele povo. Um dia, ele fica sabendo que Jesus vai passar em Jericó. E olha só, ele bola um plano. Ele imagina uma forma para ele ver Jesus. Quando ele viu a multidão que acompanhava Jesus, ele não conseguiu ver Jesus. Porque a Bíblia conta que Zaqueu era um homem de baixa estatura. E seguidores de Jesus eram muitos. Então, ele não conseguiu ver Jesus. Mas ele bolou um plano e ele conseguiu ver Jesus. Ele conseguiu falar com Jesus. Mas quem vai descobrir o plano de Zaqueu são vocês, alunos. Vocês irão ler o livro de Lucas, do 1 a 10. Irão descobrir qual foi o plano de Zaqueu para estar com Jesus, para ver Jesus. E após vocês descobrirem qual foi o plano de Zaqueu, vocês vão para Arte. E no caderno de Arte, vocês vão produzir a imagem que representa o plano de Zaqueu. Alunos, essa é a nossa aula de Ensino Religioso, como também Arte. E quando estivermos presenciais, nós iremos fazer as correções. Beijos e até a próxima aula!